E eu consigo estar liberando pra você hoje o valor aproximadamente de 4.100 reais. Esse dinheiro te ajudaria? Ajuda, né? Esse telefone do senhor é o WhatsApp? É o WhatsApp? Eu consigo liberar esse dinheiro pro senhor até em 48 horas. O senhor tem interesse? Seria interesse? O senhor consegue escrever? Alô, o senhor tá me entendendo? Alô, é sim, é só aqui. Sim, né, senhor? Me entende. O senhor vai querer o empréstimo? Eu vou querer o empréstimo. 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 Cara, não. Estou duro. Estou duro.